Boa aí meus gurizada do YouTube, tudo na paz e na boa com todos vocês? Sejam todos bem-vindos ao último vídeo aqui do canal É, isso mesmo Bom galera, eu vou por fim resolver encerrar o canal Não vou excluir vídeo, não vou fazer nada Esse aqui eu já tinha feito Deixa eu ver Pera aí, deixa eu pausar aqui Tá Enfim, eu resolvi encerrar esse canal Não tenho mais porque continuar com ele Não tô mais sentindo ânimo em fazer vídeos pra esse canal Tendo pouco retorno em visualização e tudo mais Então vou encerrar, vou deixar todos os vídeos aí Pode ser que uma vez ou outra eu coloque alguma coisa Talvez de um game novo, mas De fato eu vou encerrar Vou continuar com... Aliás, vou tentar com o canal de fotografia Tentar focar um pouco mais ali com o canal de fotografia Vou deixar o link aí na descrição pra vocês do canal E nem sei se esse é um game bom pra tá fazendo isso também Porque quase não deu movimentação também Mas enfim Ah, e agora também com o padrão novo do YouTube Não vou mais poder monetizá-lo nos meus vídeos Não que isso fosse um problema Porque... A questão de monetização eu não me importo muito Nunca me importei Fiquei um tempo com o canal sem isso, né? Quando eu comecei, então pra mim isso é indiferente Mas é o retorno mesmo Em questão de visualização Que eu não tô tendo Não tô tendo muito Então Eu vou realmente encerrar o canal agora E se você quiser continuar acompanhando o canal de fotografia Vou tentar dar um pouco mais de foco nele Vou tentar dar um pouco mais de foco no canal de fotografia Uma coisa que eu tenho gostado bastante de fazer, então Tentar fazer uns vlogs, alguma coisa do tipo E mais de games mesmo Talvez quando tiver algum game novo, alguma coisa do tipo assim Eu faço ainda algum vídeo Mas fora isso, não pretendo mais continuar Então Teoricamente esse aqui seria o último vídeo do canal E... Eu só queria fazer com o Sleeping Dogs Porque eu tinha justamente comprado pra... Hey sexy man, você quer novas roupas? Não vou deixar eu te vestir Ei, pequeno irmão Você trabalha com isso Eu entendo, como eu posso te ajudar? Winston joga esse lugar e se você não quiser problemas, você vai pagar Mas aí com a nova tática do YouTube Tá quebrando bastante as coisas Por onde que eu vou, ah, por aqui É aqui, né? Só tenho que extorquir a galera, né? Eu acho que os Dogueis vão celerar, cara Se você quiser ser épicos Winston vs Dogueis Ah, e sem webcam também Quanto menos coisa tiver pra fazer, melhor Não vou fazer um vídeo muito longo Eu vou tentar, eu acho que só fazer essa missão aqui Daí... Como que bateu nos caras? Eu nem lembro como é que bate, cara Eu nem lembro como é que bate, cara Ah, aqui, ó Ah, tá, beleza Cadê o dinheiro, rapaz? Isso é errado, extorsão é errado E é crime Próximo Oh, cara Cara, eu acho que você matou ele Ele vai ficar bem Eu só tenho que beber um pouco de água Oh, é, eu acho que esse cara tem o cara com o cabelo Estorquilolos Você trabalha com Winston, você precisa discutir o negócio Winston? Eu não tenho nenhum negócio com Winston Todo mundo tem negócio com Winston Você vai pagar, você entende? Vá dizer Winston para colocar um battoio em sua mão Opa Eu vou apertar, eu botar errado Aqui Como é que eu posso levar Ah, bateu aqui Aie, malandro Tô aprendendo Porra, enquanto o cara tá batendo em um lá só Eu tô Eu tô batendo em três Isso não é justo Nossa, cara Eu quero aprender a fazer isso Aie Tá, vamos pegar o malandro Nossa, cara Eu tô elevando na cara Opa Tá, vamos derrubar ele Aie Beleza Cadê as granas? Cadê as granas? Então, você tem um mensagem para Winston? Ele é, obviamente, melhor do que os homens Porra, dê-lhe esse pagamento de mim Aie Beleza Vamos para o próximo Cara, eu tinha que... Ah, eu tenho uma medidora Ah, tá, beleza Tem que comprar beritas Aonde tem beritas para eu comprar? Achei que não tem Deixa abaixo Vamos só isso Boa, tá Vamos comprar uma então Para recuperar um pouco de HP Acho que isso ajuda, né? Aie Se não, cara Olha lá o tanto que ajudou Caralho Ah, vamos proteger o... O Sogeiro Deixa o Sogeiro em paz, rapaz Isso aí, ó É... Os caras... Os caras torquem eles Mas... Pelo menos tem proteção, né? É... Uma coisa não... Ô, palhaço Aie Uma coisa não influencia na outra, né? Ou melhor Um erro não justifica a outra É isso que eu queria dizer Toma Puta merda Eu tô apertando na hora errada Nossa, cara Cara, enquanto eu fico com três malandros aqui O outro fica batendo em um só, cara E eu ainda vou ter que pegar esse cara aqui Vamos bater em alguma coisa aqui Quero bater Aie Nossa Vou pegar aqui essa bola Ninguém já pegou Eu já acho que eu já passei por cima dela Por que ele estava batendo? Ele estava demandando 20 vezes a pena Talvez uma droga ou alguma coisa Para um pequeno fio, Winston Tenha certeza que você não tenha problemas com gangsters Isso parece muito ruim, né? Vamos até a loja, vamos até a loja, então Vamos trocar de roupa Você precisa saber que você é um de nós Você tem um de nós Só os melhores amigos Você tem um número de 6 Nossa Desajeitado Olha, cara Já vi uma ali De porco ali Que eu gostei Torço Só tem essa Ah, vou colocar essa aqui Que eu gostei mais Eu nem vi quanto de grana eu tenho Vamos continuar com o que eu estou Beleza Só isso aí Vamos levar o dinheiro para o Wilson O Wilson Para onde eu posso ir Vamos seguir o malandro aqui Cara, eu estou apertando o RT para correr Desajeitado Beleza Oh, isso foi incrível, cara Cara, sempre tem um babaca, né? Você se encerra O que? Vamos nos derrubar? Que tipo de escola de escola é isso, hein? Eu trabalho minha a** Todo dia Então se encerra E se encerra Jacky Você está vindo com mim Nós temos algo para cuidar E você Não se encerra Putz Putz Que foda Beleza, cara Acho que encerramos essa Encerramos essa missão E... Bom, galera Então vou ficar por aqui Vou continuar jogando Mas vou encerrar E... Bom Encerrar as atividades do canal Com este último vídeo Então pode ser que aí Futuramente Com games novos Eu ainda traga mais alguma coisa Mas... Como eu falei Vou deixar aí na descrição O link do canal De fotografia Se você quiser me acompanhar lá Por favor Sente-se à vontade Então É isso aí Até o próximo vídeo No canal novo É isso aí Falou, galera